É uma coisa, né, que a gente ouviu hoje sobre trocar de Deus, né, trocar de Deus. O que é você trocar de Deus? É você trocar de dependência, né, porque a gente tá ali buscando a Deus, tá dependendo dele, ele é o nosso tudo, e quando você começa a abrir concessões, fazer concessões, você começa a trocar essa dependência. Por isso que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dependência emocional, dependência de relacionamento, dependência de amizades, dependência, por exemplo, de um vício, dependência de dinheiro. Por quê? Porque trocou a prioridade. Deus, em algum momento, era a prioridade dela. Tem gente que nunca colocou Deus como prioridade, né, mas tem gente que já teve Deus como prioridade, e hoje em dia trocou, tirou a prioridade de Deus e começou a colocar em outras coisas. E com essa situação dessa menina falar assim, olha, se você não ficar comigo, eu vou me matar. A pessoa já longe de Deus, ela tá sujeita ali muito fácil a fazer essa troca, né, a colocar essa dependência na pessoa que tá ali, não, eu tenho que fazer isso aqui pra que essa pessoa não faça isso. E aí fica essa relação de dependência e Deus fica bem distante, né. Pegando outro gancho da Ju, que ela falou sobre, ah, seu Deus, que aí foi onde a minha ficha caiu, que eu tinha colocado ela como o meu Deus. Que no dia que eu descobri que ela me traiu, eu surtei, chorei. Vocês estavam quanto tempo, Ju? A gente, no total, a gente ficou nove meses. Quando ela me traiu, assim, eu acho que eu tava, sei lá, uns quatro meses por aí. E aí foi onde eu descobri que ela me traiu. E aí, só que ela veio falar comigo, me pediu desculpa, e eu, por já, ah, eu gosto muito, eu tava gostando dela nesse momento já, porque eu já tava, diabo eu tinha trabalhado tanto ali que eu já não tava... Você tava totalmente envolvida por aquele sentimento, né? Sim, pelo sentimento. E aí eu falei, ah, então eu te perdoo, vamos tentar novamente. Olha só a que ponto ela se sujeitou. Trocou Deus, beleza. Beleza não, né, mas... Vamos lá. Trocou Deus, já tinha deixado de Deus de lado. Já tinha trocado as atitudes, comportamento, lugar e ambiente onde frequentava. Já tinha trocado de opção sexual. E tava em busca de uma felicidade, e aí aceitou uma traição. Olha o nível de dependência que ela fala também, né? Sim. Isso é muito verdade. O nível de dependência que eu tava naquele momento, porque eu tinha feito ela, porque eu já tinha planos mesmo, vou viver com ela, vou falar pros meus pais, quando eu estiver já daqui um tempo, e vão ficar juntas, e não tô nem aí, porque vão dizer. E aí, só que aí quando eu descobri que ela me traiu, aí eu tentei. Só que foi pior, porque ela começou a ficar obcecada por mim, de ciúmes, e eu também. Então, eu tava sempre olhando o telefone dela. Você falou com quem? Com o que você tá falando? Não, por que você não demorou pra me responder? Sempre ali, sabe? Aí, chega um momento que eu também falei assim, ah, ela me traiu, agora eu também vou trair ela. Só que aí foi, eu acho que foi pior, porque quando eu traí ela, eu traí ela com um menino. Então, eu, na verdade, eu não tava 100% ali gostando de estar com ela. Na realidade, você tava forçando também algo que não... Querendo calçar um sapato que não era o seu número. Que não era o meu número. Exatamente. E aí, traí ela escondido, e aí eu fiquei, agora traí ela. Só que a gente tava brigando muito, a gente tava brigando muito, tendo muito conflito de ciúmes, família, meus pais. Aí, eu peguei e falei pra ela, aí foi quando não deu mais, que ela falou, então a gente vai terminar e não vai dar mais certo. Aí, foi onde meu mundo acabou, porque eu tinha feito dela o meu sol. Ela era o seu Deus, né? Era o meu Deus. E, por exemplo, tem muitos jovens que o Deus dele, às vezes, não é uma pessoa dentro de um relacionamento. Mas o Deus dele, por exemplo, é a rede social. Como a gente sempre fala aqui, o Deus dele é um time. O Deus dele é um familiar. O Deus dele, por exemplo, é o dinheiro. Ele vive pra trabalhar, pra ser rico e nunca tem nada. Porque Deus não é o primeiro. Deus de verdade, o Deus da Bíblia, não é o Deus dele. Então, ele fica colocando essa dependência, né? Porque se você não coloca sua dependência em Deus, você vai colocar em alguma coisa. Fica colocando em outras coisas. E aí fica assim, um monte de pessoas correndo atrás de coisas e não chegam a lugar nenhum, né? É uma corrida em busca da felicidade, só que da maneira errada. E aí